Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na loja O Doidão em Foz do Iguaçu. Estou num espaço maravilhoso, Marisa Amari. Um espaço lindo dentro da loja O Doidão na Avenida Brasil em Foz do Iguaçu. E eu estou aqui, sabe por quê? Porque o segundo domingo de maio é o dia das mães, é o dia dela. E nós não podemos esquecer isso. E a loja está preparadíssima, esperando por vocês, para comprar o presente da sua mãe. Eu estou aqui numa sessão muito linda, que eu gosto muito, porque a loja também me veste. Até eu estou com a blusa da loja, que eu gosto muito. Gente, olha esse conjunto, você que tem aquela mãe moderna, que gosta da moda. É um short saia que eu falo, né? O tecido é tweed, lindo, maravilhoso, e que vai fazer a diferença na sua mãe. Tem camisas. Eu vou mostrar aqui umas camisas lindas. Olha o babado. O babado veio com tudo. Faz a diferença no look da sua mãe. Outra camisa branca, com botões em pérola. Um trabalho todo em fita, no colarinho. linda. Olha esse vestido longo, em linho. Aqui, essa calça joga assim. Ela é um couro sintético. Mas olha que linda. Você já imaginou você com a gola alta, escura, uma calça escura? E com esse sobretudo, você vai fazer a diferença. Olha só. Não é lindo? Um sobretudo em lã. Agora, se você não quer aquele sobretudo na cor lisa, tem xadrez, tem os casaquetos, tem o marrom, tem aquele de lã. Eu falo sempre que é essa lã, que nunca ela cai de moda, né? Meninas, olha só que vestido humilde. Manga fofa, manga bufante. Ele é totalmente bordado. Vestido branco de linho, tem na cor caramelo, com 50% de desconto. Olha a beleza deste vestido. O dia das mães é o segundo domingo de maio. Aqui, vocês encontrarão muitas novidades. Em calças, do jeito que vocês quiserem. Sobretudo camisas, conjuntinhos, blazer, vestidos, estampados, cores lisa. É isso, gente. A loja Doidão fica na Avenida Brasil, aqui em Faz do Iguaçu. E no interior da loja, nós temos o espaço Marisa Amari. Ok? Beijos e abraços para vocês. E eu espero vocês aqui na loja, comprando as novidades para o Dia das Mães. E aí E aí E aí E aí